11 horas e 34 minutinhos, vamos lá pra dica que eu quero dar pra você que tá aí do outro lado para o que tá fazendo hein, para tudo que eu quero falar com você que tá assistindo a gente aí eu quero te passar uma dica excelente, quer mudar de vida, ter um emprego que sempre sonhou em ganhar mais dinheiro você precisa acreditar em você, 2015, ano novo, vida nova e você vai já fazer a sua graduação em um grupo educacional presente em diversas cidades aí do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso a partir de 139 reais mensais, isso mesmo, a partir de 139 mensais essa é a sua chance de escrever a sua história Aqui Você Pode, não perca tempo inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br as inscrições são gratuitas, é hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida na Unip você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado ligue agora mesmo para 0800 725 0045 chegou sua vez, venha para a Unip e melhore de vida, porque aqui você pode Amaral Muito bem, vou aproveitar o gancho aqui da dica da Marcia Lasmar para falar sobre o Bolsa Universidade Municipal as inscrições acabam no dia 12 quem vai trazer informações sobre o andamento é a Tatiana Sobreira na tela do Agora Olá Tatiana Olá Amaral, olá Márcia então, o tão sonhado nível superior agora pode ser possível para você que está querendo cursar nível superior e quer ter aquela Bolsa integral ou parcial se atenta então a prazos é que até o dia 12 a Prefeitura de Manaus está disponibilizando a oportunidade para que você se inscreva no Bolsa Universidade vamos conversar então aqui com a diretora executiva de serviço público aqui na grande, aqui na Newtonins, né? que já tem uma base de vocês, uma estrutura que vocês já preparam para receber esses alunos professor André Brasil, quantas vagas você espera? Exato, nós temos esse processo diretivo, 6.884 vagas disponíveis incluindo as parcials e ações integrais assim como você falou antes, o prazo de inscrição é até o dia 12 São esperados então esse volume de alunos e como é que eles fazem os processos, os documentos para poder chegar até vocês? Isso, para essa primeira etapa do processo seletivo os candidatos classificados, dentro desse número das 6.884 vagas tem que entregar a documentação, toda a documentação pessoal que eles informam durante o período de inscrição informam os dados pessoais e também os dados dos familiares porque as informações dos familiares também são Essa é a principal mudança. Agora é importante que o bolsista informe a quantidade de pessoas que residem na família. Se são quatro pessoas, pai e a mãe trabalham, mas dois filhos, ele tem que trazer, na entrega da documentação, os candidatos classificados têm que trazer os seus documentos pessoais, o documento do irmão e também o documento dos pais. Identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante de renda das pessoas que trabalham naquela família. Nesta unidade de vocês aqui, então, vamos estar preparados com um aparato para receber somente aqui que ele pode fazer? Exato. O único posto de documentação é aqui na sede da escola, que fica na Avenida Professor Newton Lins, no bloco D, na Universidade Newton Lins. A sede da nossa escola de serviço público é aqui nesse bloco. Obrigada, professora. Vale lembrar, até o dia 12 é o prazo final para que você participe aí da primeira fase, que são as inscrições parciais e integral para o Bolsa Universidade. Tatiana Sobreira, diretamente para o programa agora. Obrigado, Tatiana. E as informações falando sobre as inscrições que acabam nesse dia 12, fique atento, não perca essa oportunidade. E a gente traz para você aí as informações, você também pode participar, 3307-951-3307-3952. No nosso WhatsApp, 98116. A pessoa, desde que meter esse 9 aí, Amaral, é uma problemática. Olha, 98116-3529. É uma dificuldade do nada. Eu vou te contar, Amaral Augusto, é contigo. Ele vai mandar te chamar alguma coisa, Amaral. Espero que ele vai mandar. Vamos lá, né, gente? O que é? O que foi, Amaral? O que houve? Estou aqui esperando. Contigo, para não te deixar sozinha nesse momento. O que ele vai chamar agora, Ivan? Olha, deixa eu te falar. Nós vamos falar sobre um projeto social muito importante que tem resgatado jovens na zona norte da capital por meio do esporte. Não é o Muay Thai, mas é o jiu-jitsu que transforma a vida desses garotos. Vamos acompanhar a reportagem. Mas o esporte sempre transforma a vida. Vamos lá. Por aqui, Jones é estrela. O jovem tem síndrome de Down, mas isso não é problema para ele. Em pouco mais de um ano na luta, conquistou 15 títulos. E as conquistas vão além das medalhas. O comportamento dele melhorou 95%. O que ele fazia era muito brabo, era muito peralto, não queria respeitar os pais. E depois que ele conheceu a arte suave e o jiu-jitsu, melhorou 95%. O projeto social existe há pouco mais de um ano e beneficia não só jovens, como Jones, mas também outros garotos. Aqui, 80 jovens entre meninos e meninas têm uma oportunidade por meio do esporte. O objetivo é tirá-los do mundo da criminalidade e mostrar a eles um outro caminho. Guilherme tem uma história curiosa. O garoto era envolvido com briga de galeras, mas decidiu mudar de vida. Eu era brigão, aprontava muito, sempre dava problema para ele, para minha mãe, até eu conhecer o jiu-jitsu. O pai de Guilherme, fundador do projeto, no início era contra o esporte, mas depois mudou de ideia. Um dia eu cheguei em casa, a polícia foi deixá-lo na porta de casa, porque tinha pego ele na briga com o pessoal. Lá dentro tinha uma arma, uma arma branca, e não levaram porque ele era de menor, e as testemunhas choraram e tal. E, como todo pai faz, dá um corretivo, né? E nesse corretivo eu falei, ó, a partir de hoje você não vai para nenhum canto, é só estudar. E sete dias depois ele apareceu em casa todo molhado e perguntei para quem ele estava molhado. E descobriu que estava fazendo jiu-jitsu. E como todo leigo, que não conhece a arte suave, achava que essa arte era para quem gosta de brigar, para malandro, para playboy. Negativo. Junto com os garotos, Buda tenta passear um pouco do que aprendeu. Ele é faixa preta de jiu-jitsu e também é um exemplo de superação. O jiu-jitsu, né, quem me tirou dessa, graças a Deus, entendeu? Eu vim com trafo de droga, hoje em dia eu sou essa pessoa, trabalho de carteira assinada, entendeu? Graças ao projeto Monte Sinai, Manoa, né? Estão esses pessoal trabalhando aqui. O responsável por comandar todo mundo é o professor Soneca. Auxiliar esse projeto aqui é lindo, né? É lindo falar. Hoje a gente tem a base de uns 80 moleques aqui dentro desse projeto, que a gente já resgatou da droga. Moleques que viviam na rua hoje estão aqui com a gente. Às segundas-feiras, um lanche é oferecido aos garotos. Mas a vontade é de estender isso para outros dias. A gente queria oferecer todos os dias, mas a gente ainda não chegou a essas condições. A gente tem uma parceira aqui que oferece esse lanche das segundas para as crianças, porque a gente trabalha com crianças de baixa renda, né? E chega aquele horário que elas ainda não comeram nada. Mas para que o lanche durante a semana seja possível, é necessário patrocínios. Enquanto a ajuda não vem, o projeto segue em frente, formando vencedores na luta e cidadãos na vida. São pessoas iluminadas que fazem esse tipo de trabalho, viu? Pessoas que dedicam tempo, que dedicam esforço, muita dedicação para mudar a vida de quem precisa realmente que vive em áreas de vulnerabilidade social. O projeto Monteiro Monte Sinai precisa também da sua ajuda. Hoje se consegue fazer um lanche semanal. Bom seria que durante toda a semana, essas mais de 80 crianças e adolescentes, esses jovens que estão encontrando aqui por meio do esporte, uma vida com mais disciplina, com mais metas a serem alcançadas, e principalmente uma vida distante das drogas, distante da criminalidade, pudessem ter mais apoio. Você pode fazer isso, está aqui o contato do professor Soneca, que é o grande idealizador, o grande responsável desse projeto social Monteiro, lá no Monte Sinai, na Zona Norte de Manaus. Marcelo Asmar. O telefone é 993677193. Vou repetir. 993677193. Sabe por que o esporte é bom, Amaral? Principalmente para os adolescentes que estão aí meio perdidos, sem saber muita coisa. Hoje em dia a gente pratica esporte, né, porque a gente quer queimar caloria, quer se manter em forma, quer ter um objetivo aí de esparecer os problemas do nosso dia a dia. Mas essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes que têm o esporte na vida deles, aprendem desde cedo a respeitar o oponente, a ter disciplina, a respeitar os horários, a ter aí todo um comprometimento que essas pessoas que treinam eles, no caso aí o professor ajuda, acaba exigindo isso deles. Então, chega em casa, respeita a pai, respeita a mãe, respeita os estranhos na rua e principalmente aprendem a respeitar os idosos e a se respeitar. Então, é extremamente importante que os pais procurem dar esse benefício aos seus filhos. Tem que estudar? Claro, estudo sempre a prioridade, sempre vem em primeiro lugar. Mas a prática de um esporte, a prática de uma atividade física com comprometimento traz todos esses benefícios para quem está aí em casa. Viu, Amaral? 11h44, aproveitando que você falou de desempenho escolar, Márcia Lasmar, as notas são pré-requisito para participar de um projeto como esse. Não paga nada, mas tem que ter boa nota e bom desempenho na escola. O que isso significa? Tem que ser bom aluno, tem que respeitar a todos, tem que parar de ser brigão, tem que se dedicar aos estudos para participar desse projeto social monteiro lá no Monte Sinai, Zona Norte da capital, que tem sido exemplo de que, quando se quer mudar a comunidade, quando se quer mudar parte daquilo que está acontecendo de ruim, se muda com muito esforço, com muito trabalho. O telefone está na tela e você de casa pode ajudar. Afinal de contas, meu amigo, são projetos como esse aqui, que evitam que famílias inteiras acabem migrando para o tráfico de drogas. Mas quer ver só um exemplo? Na noite de ontem, uma família foi presa lá na rua Rio Branco, no Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. No local, eles tinham uma banca de churrasquinho, mas não era só o churrasco que era vendido. Infelizmente, eles comercializavam no local drogas. Com toda essa família, foram apreendidas 100 trouxinhas de pasta base, além de 30 de cocaína e outras com porções de óxido. A família era composta por três homens e duas mulheres, além de dois adolescentes de 17 anos. Olha só a imagem lamentável que a gente tem aqui. A banca de churrasco de fachada que servia, na verdade, para a comercialização de entorpecentes. Escolheram o pior caminho. Escolheram, lamentavelmente, o pior caminho. A dona da banca era a mãe dos dois menores que agora estão à disposição da justiça e que também compartilhavam do mesmo serviço degradante, o tráfico de drogas, que lamentavam. Olha só, sabe o que é importante nessa situação que a gente vê aí? Ninguém quer ter ideia para dar um up na banquinha de churrasco, ninguém quer ter ideia para dar uma melhorada nas vendas, mudar aí um pouco a cor das roupas, fazer alguma coisa diferente para chamar mais gente e vender honestamente o churrasquinho. Não, eles queriam vender drogas. Eu vou dizer uma coisa para vocês aí que não é novidade para ninguém. Quem trabalha arduamente, a não ser que tenha aí, já venha de uma família aí que é abastada, que o pai e a mãe já trabalhou muito e hoje tem muito dinheiro e os filhos aí já estão, graças a Deus aí, aferindo também esse prestígio, essa melhora do pai e da mãe, tem que batalhar muito. Você tem que acordar cedo todo dia e passar a vida inteira trabalhando para ter condições de comprar aí uma casa legal, de comprar um carro. Então a vida não é fácil. Agora o cara começa a trabalhar ontem e já no outro dia já quer ser dono disso, dono daquilo, não quer ter a paciência que todo bom trabalhador e honesto trabalhador tem para poder conseguir comprar as coisas no seu futuro. Aí você acaba enveredando pelo mundo da ilegalidade e no meio do churrasco, que era uma opção honesta, legítima e legal para poder chegar aí nos seus objetivos, eles acabaram tentando cortar caminho no meio da ilegalidade e vender droga para ganhar dinheiro mais fácil. Não tem para onde correr. O dinheiro que ganhou, o pouco dinheiro que ganhou, vai ter que agora tentar sair da cadeia porque foi todo mundo preso e os menores apreendidos. Amaral. O problema é que o tráfico de drogas oferece sempre dinheiro muito fácil. E tem gente que acredita nessa promessa de que vai passar a vida inteira ganhando dinheiro de maneira fácil vendendo droga. E não é bem por aí, meu amigo. Existe um combate ao narcotráfico na capital amazonense. E uma hora, como a gente diz popularmente, a casa vai cair. Você não pode continuar nesse caminho. Ou até pode. É uma questão de escolha. Só que saiba de uma coisa bastante clara no que diz respeito ao tráfico de drogas. Um, um dos caminhos acaba terminando aqui, na prisão. O outro é um pouco pior. E eu nem preciso falar porque você que está aí do outro lado sabe. 11h48, destaque de polícia que você acompanhou na tela do Agora. Daqui a pouco a gente vai trazer outros destaques para você que está ligado com a gente. 3307-3951 e 3307-3952. São os números do programa Agora, o programa da sua comunidade. 981-163529 é o número do nosso WhatsApp. E quero dizer uma coisa para você que não se conforma com o tráfico de drogas. 181-181 é o disco denúncia da Secretaria de Segurança Pública. Sua identidade é mantida em sigilo e você ajuda a polícia a desarticular o tráfico na capital. 11h49, está na hora de Márcia Lasmar trazer dica para você que está ligado com a gente. Amara, olha só, todos os dias eu estou aqui falando do Makeup Hair, né? Mas hoje, como todos os dias, eu vou mais uma vez comprovar que o Makeup Hair funciona mesmo. Veja esse depoimento. Meu cabelo estava fraco, sem brilho, caindo muito. E um dia, conversando com uma amiga, ela me indicou o Makeup Hair. Foi numa farmácia, comprei e comecei a tomar. E fui sentindo que meu cabelo foi crescendo com muito mais volume, brilho e as quedas acabaram. Estou muito satisfeita com o produto. Viu? Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece agora a tomar o Makeup Hair. Em pouco tempo, você irá notar a diferença. Sabe por quê? Porque o Makeup Hair é diferente. Ele age de dentro para fora na raiz do problema. Ou seja, no bubo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. O Makeup Hair, você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e FarmaBem. Eu disse Angélica e FarmaBem. E o Makeup Hair tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. Não aceite outro. Volto contigo, Amaral. Ah, é certo, Marcelo Asmar. São 11 horas e 50 minutos na capital amazonense. Intervalo rapidinho, mas antes eu queria fazer uma coisa aqui interessante. Ricardinho, prepara aquele beijê lá do look doido, por favor. Porque as mulheres estão ligando aqui para a nossa redação, perguntando onde foi a inspiração para a Marcelo Asmar se vestir assim. Vem comigo aqui, Marcinha. Vem comigo aqui. Vem comigo aqui. Sente só o look de Marcelo Asmar abusando do vermelho e do azul. Adoro. Nesta quinta-feira. Adoro. Que doido. E olha o outro. Não, arrumei o negócio. Eu arrumei, eu arrumei. Marcelo Asmar, comente para a gente essa... Amaral vermelho, uma cor forte, entendeu? Vibrante. Primária. Uma cor primária, vibrante, com azul, que é uma corzinha mais neutra, black, um nude, para poder contrastar com a parada e tal. E o corte dessa calça, o corte? É esse corte? É meio invertido, né? A parte da coxa foi para a canela, a parte da canela... Não, eu adoro calça assim, olha. É fluida. É uma calça fluida. Só Deus sabe, meu Deus, se eu estou falando certo. É fluida, é? Alguém liga para a Roberta Vindar, pelo amor de Deus. Calçalfaiataria. Ei, calçalfaiataria a outra aqui. Liga, conta, ela foi da Roberta, Mara. Não, meu Deus. Como você tira de letra isso aqui, você tira de letra? Pois é, esse é o look. Gostei. E o cabelo foi um oferecimento da... O cabelo é um oferecimento Pantene. Ou sim, com o arrebate da Sandra com a fé. Ah, eu pensei que você não ia falar da Sandra. Sandra, beijo, tá? Intervalo rapidinho, 1h52, a gente volta já.